Com o verão chega-nos o calor e uma vontade súbita de conduzir de capota recolhida e com o vento a acariciar-nos a pele. Vamos então ver até que ponto o novo Megane Cupic Abriolet é o modelo ideal para nos proporcionar esta condução mais próxima da natureza. A versão descapotável é a sexta e última da família Megane e surge mais equilibrada e atraente do que a geração anterior graças a um deixadilho mais longo e a um pilar A mais curto. Como é normal neste segmento, a capota é rígida, retrátil, opção mais versátil do que o revestimento em lona, o que a torna ideal para quem deseja utilizar o cabrio durante todo o ano. O Megane descapotável recorre aos motores já conhecidos nas outras versões, com destaque para o 1.4 turbo a gasolina com 130 cavalos e a 1.5 turbo diesel com 110 que permitem uma dinâmica agradável e consumo reduzidos. A novidade em termos de mecânica é a caixa de 6 velocidades com dupla embreagem, para já apenas disponível quando associada ao motor diesel de 110 cavalos, mais virada para o conforto do que para a utilização desportiva. Isto não a impede de ser mais rápida e boa para os consumos. O deixadilho em vidro torna o habitáculo muito mais luminoso e, quando o sol aperta, podemos sempre recorrer à rede de proteção. O deixadilho em vidro, o que o Volkswagen EOS também oferece, tem vantagens e inconvenientes, como tudo na vida. O que não é discutível é a sensação agradável ao que se vive a bordo devido à maior quantidade de luz. Quando o sol aperta, uma rede que se movimenta manualmente protege os ocupantes dos raios soares mais fortes, sem contudo atingir a proteção de um deixadilho em chapa. O Megane tem de estar parado para recolher o deixadilho, mas ainda assim é algo que se resolve ao fim de 21 segundos. Ter de parar por completo para fechar a capota é uma limitação importante quando estamos num para-arranca e, de repente, começa a chover. Necessitamos, então, de uns mers segundos para fechar o deixadilho, o que permite incrementar a capacidade da mala de 211 para 417 litros, com este Renault a reivindicar uma das maiores bagageiras da classe. O habitáculo oferece dois bons lugares à frente e um espaço atrás que serve para alojar dois adultos, sobretudo se quem vai à frente der um jeitinho e avançar um pouco o banco. Neste capítulo, o Megane não só figura entre os maiores do segmento, como cresce em relação à geração anterior, oferecendo mais espaço para as pernas e o encosto mais inclinado para as costas. Os materiais são bons para a classe, com algumas peças, como os forros das portas, a serem específicos deste modelo. O novo Megane descapotável vai estar disponível em Portugal, abaixo dos 30 mil euros, cortesia do motor 1.4 turbo a gasolina. O problema é que o modelo só vai chegar a Portugal a partir de Junho e, nessa altura, a marca francesa acredita que pode ser demasiado tarde para ainda conseguir ir a jogo este ano. E aí E aí E aí